Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui eu estou dedicando a todas as mães, donas de casa, que muitas vezes escutam da família, dos amigos, dos conhecidos. Ah, você não trabalha? Você não faz nada da vida? É para mostrar para essas pessoas que a gente faz muito mais do que elas imaginam. A gente cuida da casa, a gente cuida dos nossos filhos, cuidamos do marido, cuidamos de tudo, na verdade. Nós somos o porto seguro da nossa família. Nós somos a estrutura, o pilar que estrutura a nossa casa. E se você tem um marido que trabalha para fora, como eu tenho, que ele trabalha em dois empregos, ele, né, graças a Deus, dá conta de pagar todas as contas, todos os nossos gastos. Eu, graças a Deus, tenho a opção de ficar em casa, gente, para cuidar da minha família, para cuidar da minha filha. E, obviamente, se um dia eu precisar, se as coisas apertarem, eu vou trabalhar para fora. Não tenho problema nenhum. Toda sexta-feira eu faço faxina no condomínio onde eu morava e não tenho problema com isso. Então é isso, pessoal. A gente dá os nossos pulos, a gente dá o nosso jeito. E esse vídeo é dedicado a todas as mãezinhas que são donas de casa, que, graças a Deus, podem ficar em casa. E, gente, é para animar vocês, porque, às vezes, não é fácil, não é todo dia que a gente está animada para cuidar da casa e tal. Mas a gente tem que agradecer a Deus por ter uma casa, por ter uma família para poder cuidar. E é tão bom, tão gratificante você poder limpar a sua casa, deixar, manter ela organizada e tal. E é isso. Queria dedicar esse vídeo a todas vocês. Muito obrigada por assistir e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.